Dani, tá me vendo? Tá me ouvindo? Oi, tô te vendo e ouvindo. E você, tá me vendo? Tá me ouvindo? Ah, perfeito. Eu sei que sou perfeito. Seu bobo. Mas então, Priscila, que devo a honra da sua visita essa hora da noite. Na verdade, eu queria te contar isso pessoalmente, mas... Essa quarentena tá louca, né? A gente não sabe quando isso tudo vai acabar, de verdade. Mas é que eu... Tem uma coisa aqui dentro de mim que eu não tô aguentando. Eu... Preciso confessar. É que... É que eu não sei se você vai receber essa notícia muito bem, sabe? A gente... Tipo, a gente já é amigo há um bom tempo, né? A gente criou uma intimidade muito grande. Eu sei que a gente tem intimidade. Eu cansei de comprar absorvente pra você. Cansei de segurar teu cabelo quando você tava vomitando bêbada na lapa. É, pois é. Nem fala. Eu sei disso. A gente criou uma intimidade, né? Uma coisa bem forte. Eu acho que, sabe... Eu acho que esse tudo... Esse excesso de intimidade, isso mistura as coisas aqui na minha cabeça, entende? Como assim? Pois é. É que mistura tudo. Tá uma confusão na minha mente. Eu... Eu tenho medo do que você pode pensar, do que eu vou falar pra você, como pode afetar a nossa amizade, de tudo que a gente já construiu juntos. Eu não sei se eu devo falar. Na verdade, eu até sei o que que é. Sabe? Você pensa que eu não percebi? Esse tempo todo? Mas relaxa. Tá tudo bem. Mas você tem certeza? Isso... Isso não vai estragar a nossa amizade? Para de ser boba, garota. Na verdade, eu tô sonhando com esse momento já faz muito tempo. Você não sabe como eu tô feliz. E finalmente ouvi você falar. Ah, mas então se você já sabe, precisa mesmo me dizer? Ou não precisa, né? Precisa, precisa sim. Eu ficaria muito feliz em ouvir isso da sua boca. Ai, meu Deus. Não, pode falar. Vai, tira do sistema. Limpa, limpa a alma. Vai, desabafa pra mim. Conta pra mim. Tá bom. Fui eu que limpei o dinheiro da sua conta do banco pra bancar minha viagem. Quê? Quê? Não tô acreditando que você roubou o meu dinheiro, me deixou na pindaíba com uma mão na frente e outra atrás pra viajar pra Argentina. O que você disse? Não muda de assunto. Você sabe como eu odeio argentino e você gastou todo o meu dinheiro passeando na Argentina? Priscila, você sabe o que você fez comigo? Você lembra que eu fiquei sem dinheiro nenhum, com uma mão na frente e outra atrás? Você viu que eu tive que pegar dinheiro pra não ser despejado? A milícia. É. Só que eu não tenho dinheiro pra pagar eles, não. Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar dinheiro com uma outra milícia pra pagar essa milícia. Mas se essa milícia aqui não me emprestar dinheiro, eu tô aqui. Tudo pra senhorita passear em Buenos Aires comer alfajor. Mas o que você disse? Eu não entendi. Quer saber? Sai da minha casa. Mas eu não quero mais conversar com você, não. É que quando eu descobri a sua senha do banco e vi quanto você tinha lá, eu não resisti, entendeu? Me desculpa. Eu sei. Eu sei que você odeia, odeia argentino, mas é que sempre foi o meu sonho, você sabe. Desliga isso agora, antes que eu dê print na tela e mande pra polícia. Eu sabia que isso ia dar errado. Imagina se ela tivesse ouvido que eu tô apaixonado. Meu Deus, Daniel, que bola fora. Ai, 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 que vergonha. Muita vergonha. Ai, ai, ai. Eu sei.